Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, programa Mais Saúde, falando de um tema que é polêmico. Por quê? Afinal de contas, colesterol é do bem ou é do mal? Eu sempre costumo dizer que se Deus fez, Ele fez, olhou e viu que era bom. Então tudo que o corpo produz é bom. Só depende de um detalhe, que quem vai nos contar é de novo Ele, né? O professor Alexandre Guiar, que nos contempla mais uma vez aqui no programa Mais Saúde. Ai, nessa TV maravilhosa, que completa 30 anos. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, obrigado mais uma vez. E aí, me fala do colesterol. É bom ou ruim? Como é que é? Na verdade, a gente precisa do colesterol. Esse termo, colesterol bom, colesterol ruim, é um termo que a gente começa já a deixar em desuso. É como você falou, Deus colocou a nossa disposição para nos fazer bem. Eu costumo falar, não foi criado um colesterol com o objetivo de nos infartar. Na verdade, vamos entender que o colesterol, ele tem diversas funções. E para que serve esse colesterol? Nós precisamos de colesterol para nosso sistema nervoso. A criança, veja bem o leite materno com o colesterol, justamente para produzir todo o processo de formação neuronal da criança. Cérebro. O cérebro. Isso é muito importante. A membrana dos nossos neurônios, ela tem colesterol. Então, a gente precisa disso. Ao mesmo tempo que a gente precisa desse colesterol para armazenar debaixo da pele. Porque ele é um precursor, ele vira vitamina D, estimulado pelo sol. Nós precisamos de colesterol, a nossa medula, para a produção das nossas hemácias. A gente precisa de colesterol. Então, olha só o tanto de coisa que eu estou falando, que as pessoas, às vezes, associam o colesterol só com derrame e infarto. Exato. Derrame e infarto. As gômodas sexuais, os testículos, os ovários, eles precisam do colesterol para a partir daí produzir os hormônios. Olha. Então, quando a gente vai falar de colesterol, existe N funções, várias propriedades, várias utilidades, que não é só o infarto. E o que produz o infarto é o colesterol LDL, quando ele está ruim no sentido de oxidado. E o que causa essa oxidação, tornando esse colesterol ruim, podendo levar a um infarto? São os chamados radicais livres. Os radicais livres são substâncias que entram no nosso corpo com o objetivo de, muitas vezes, atrapalhar algumas vias metabólicas importantes. São vilões? São vilões. Pode, às vezes, ser vilões e, às vezes, ser parceiros. Mas vamos tentar, primeiro, entendê-los como vilões. Então, imagina que o colesterol está dentro do seu corpo, seguindo uma determinada rota. Esse colesterol LDL, por exemplo, né? Que foi produzido ali no fígado e que recebe uma mensagem que ele precisa vir para debaixo da pele, para a futura vitamina D. Quando ele é oxidado, é como se o GPS dele estragasse. Então, ele não sabe para onde vai. Ai, para onde é que eu vou? Para onde é que eu era? Onde é que eu tinha que ir? Enquanto ele não sabe para onde é que ele vai, porque ele está desconectado, ele não sabe o rumo que ele toma, ele fica ali fazendo uma hora extra nas correntes sanguíneas, nos nossos vasos. Se esse vaso já estiver oxidado também, em função de uma nicotina, de um fumante, de uma poluição, né? De alguns produtos que podem estar dentro da alimentação que estimula a produção de radicais livres. Gordura saturada, por exemplo. A gordura saturada. Esse colesterol, ele começa o quê? A infiltrar ali nas artérias e por ali ele fica. O colesterol oxidado é aquele colesterol que perdeu a memória. Ele não sabe para onde é que ele tem que ir. Às vezes ele teria que ir para a pele, para virar vitamina D, às vezes ele teria que ir para a memória, às vezes ele teria que ir para um ovário, para poder fazer todo o processo de regulação hormonal numa mulher ou no homem. E muitas vezes o fato dele oxidar faz com que ele perca o rumo. Então o colesterol oxidado é um colesterol sem GPS, não sabe para onde é que vai. Perfeito, perfeito. E vai fazer falta, com certeza, na produção de uma série de hormônios. E a gente pode dizer que existem alimentos que vão nos favorecer a manter as taxas, os níveis de colesterol, digamos, adequados. Porque a gente tem a realidade que tem pessoas que tem uma produção tão grande, porque, gente, colesterol é tão importante que se você não comer, seu fígado produz. Então, a gente costuma dizer que só 30% da dieta, do que você come, interfere. Então, dependendo das taxas, né, Alexandre, a gente consegue baixar até os 30%. Mas mais do que isso já entra na deslipidemia, que é familiar, né? Exatamente. Existem pessoas que já têm uma predisposição a ter esse colesterol aumentado. É o que a gente chama de deslipidemia familiar. É uma herança genética que, às vezes, você recebe. É. Não é verdade? Mas a alimentação, realmente, grande parte do colesterol que nós produzimos, ela vem da própria produção natural. O próprio fígado. Gente, olha o tanto de serviço que eu falei que o colesterol tem que ter. Tem que ter colesterol para a pele, tem que ter colesterol para gônadas sexuais, tem que ter colesterol para o cérebro, tem que ter colesterol para vários processos, né? Sistema nervoso, então o corpo, ele se encarrega de produzir grande parte. Mas, ao mesmo tempo, a nossa dieta também tem que ter um controle. Você precisa também de ter um colesterol na dieta, é muito importante falar isso, né? Que quando você retira demais, o seu fígado, ele tenta compensar aumentando, ao passo que também você não pode comer demais. Então, fritura, que já tem muito colesterol. Se você já tem aquele colesterol aumentado, a gordura saturada, que também carrega muito colesterol... E a gordura trans, então, que além de prejudicar e aumentar o tal do colesterol, que o povo chama de ruim, o LDL, ainda baixa o bom colesterol. Esse bom colesterol tem como aumentar? Atividade física é um fator fundamental para aumentar o HDL. Nós precisamos mover. O fígado, onde há produção desses colesterol aí, ele responde demais ao hábito do movimento. Olha! Então, quando você pratica atividade física, você realmente tem um reflexo muito interessante no HDL. Eu costumo falar muitas vezes que as pessoas têm o HDL muito baixo, né? Quando eu pego um paciente com HDL baixo, geralmente ele fica desesperado, porque o HDL é aquele que faz a limpeza. Então, eu dou uma outra alternativa. O que você vai fazer daqui para frente? Que tal evitar que o seu LDL aumente, que é o chamado ruim? Então, você precisa ter bons hábitos, comer alimentos antioxidantes para não deixar ele oxidar. Lembre que o LDL oxidado é o LDL que estragou o GPS, ele não sabe para onde é que ele vai, ele não sabe que rumo ele toma, e aí ele acaba ficando quietinho ali nas artérias. E aí, aqui está bom, vou ficar por aqui. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter o hábito da atividade física. Então, esse LDL, para não aumentar, é você consumir alimentos antioxidantes e não esquecer de comer fibras solúveis. As fibras solúveis que estão ali dentro da polpa dos alimentos. Então, tem uma abóbora moranga, a parte solúvel, aquela parte de dentro, do interior. O que acontece com a aveia, quando a gente também já comentou que a aveia, inclusive, foi um dos alimentos funcionais, primeiro catalogados na década de 60, pelo fato de fazer uma redução desse colesterol, porque ela ajuda a levar esse colesterol. Isso nós estamos falando daquele LDL. Aí, muita gente pergunta assim, tá, HDL sobe com, eu consigo melhorar com a atividade física. E o que eu poderia comer para melhorar o meu HDL? Vamos comer antocianinas, vamos começar a comer alimentos que são compostos bioativos, não é verdade? Vamos comer a gordura boa do peixe, do abacate. Exato. Não é verdade? Os ácidos linoleicos, linolênicos, né? Que são excelentes para você ajudar no aumento do colesterol HDL. É uma gordura que ajuda a outra. E aí, a gente tem no abacate, aí a gente tem no azeite de oliva, né? Nos peixes de água fria. Excelente. A sardinha, que eu insisto tanto, né? Exatamente. E, gente, uma coisa muito interessante, não dá tempo de falar tudo, mas numa próxima oportunidade, eu quero contar uns estudos que fizeram, porque esse HDL, ele só é funcional quando você produz. Remédio que tentaram fazer para aumentar esse HDL, não funciona. Deu muita reação adversa. É muito interessante. Porque tem coisas que você tem que produzir. Então, olha aí as dicas de hoje para esse HDL esquérrimo, mas atividade física realmente é indispensável. É um fator primordial. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Mais uma vez, programa Mais Saúde dando um show. Então, divulgue, vai lá no Canção Nova Play, fala para o pessoal seguir, dá uma olhada, porque, olha, são programas assim que realmente vale a pena você estar indicando para assistir. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Canção Nova em um só lugar.